Eu gosto tanto de você Mas isso tudo me dá Frio na barriga demais Longe de casa e dos meus Só tem você minha paz Mas eu não sei confiar Em ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar No jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar cê vem Sei que sempre que eu pedir tu tem Pra me dar amor logo toda manhã Baby me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais um som que tu é tão bom Toda vez é pra mim, quero mais um Eu não sou qualquer uma Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha Eu sou bem melhor sozinha Sabe, mas talvez sem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinha Sabe, mas talvez sem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta E ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar Grito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar cê vem Sei que sempre que eu pedir tu tem Pra me dar amor logo toda manhã Baby me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais um som que tu é tão bom Toda vez é pra mim, quero mais um Eu não sou qualquer uma Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha Sabe, mas talvez sem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinha Eu sou bem melhor sozinha Sabe, mas talvez sem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinha Mas talvez sem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta